Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é 25 metros, como você pode ver aí na figura. Admitra em um sistema de coordenadas XY em que o eixo vertical Y está representado a altura e no eixo horizontal X está representada a distância em ambas em metros. Considere que o canhão está no ponto 150, 0 e que o projétil atinge o solo no ponto 0, 0, plano XY. A equação da parábola que representa a trajetória descrita, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, você tem que saber que uma raiz é zero e a outra é 150. Show? Por quê? Aqui é o início, 150. Então deixa eu fazer esse desenho aqui. Tá legal? Aqui está, botando no eixo XY. Vamos lá. Ficou torto, né? Ficou bem torto. Deixa eu fazer mais bonitinho. Aí fica melhor. Vamos lá. Botando isso daqui, XY, a parábola é assim. Aqui é zero, aqui é 150. Renato, isso não parece uma parábola. Não tem importância, mas bota fé. Tu vai entender o que eu quero te passar aqui, meu anjo. Tu vai entender perfeitamente. Vem cá. Vamos lá. Aqui, galera, vale. Aqui é o Y do vértice, né? Aqui é o vértice. Aqui vale 25. Consequentemente, aqui vale 75. Porque o X do vértice é a média aritmética das raízes. Então, se eu pegar 150 mais zero e dividir por 2, né? Só você lembrar que o X do vértice é a média aritmética. Vai ficar 150 mais zero, dividido por 2, isso daí dá 75. Show de bola? Então, 75. Tem um ponto. Galera, não pense em outra coisa para sair dessa questão, a não ser na forma fatorada. Como é que é a forma fatorada disso daí, galera? Forma fatorada, pessoal, é o quê? A forma fatorada de qualquer equação do segundo grau. Y igual a A vezes X menos X1, que é a raiz. X menos X2, que é a outra raiz. Tudo bem? Lembre-se sempre da forma fatorada. Daqui a pouco eu faço a divisão. Daí, galera, o que eu vou fazer? Eu tenho X1, que é zero. Tenho X2, que é 25. Tudo bem? 25 não, perdão. Tenho X2, que é 150. Ó cá. Tenho isso. Então, eu preciso achar o A. Se eu tiver o A, eu faço miséria nessa brincadeira aqui. Show de bola? Então, vamos lá. Achar o meu querido e saudoso A dessa parada. Vamos lá? Primeira coisa que você vai fazer, gente, vai ser substituir esse trem. Tá legal? Primeira coisa que você vai fazer vai ser substituir. Como assim substituir? Vamos substituir aqui, galera. Uma raiz é zero. Então, a fórmula fica Y igual a A vezes X menos zero, que é uma raiz, vezes X menos 150, que é outra raiz. Você sempre vai ter que ter isso. Então, a forma fatorada dela é desse tipo. Y igual a A vezes X, né? X menos X é zero, vezes X menos 150. Agora, para achar o A, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse ponto aqui, ó, do vértice e substituir. Porque X e Y. Onde tem X, bota 75. E onde tem Y, 25. Aí vai ficar como? Ó, Y é 25. 25. Deixa eu até botar aqui que eu estou substituindo esse ponto, tá? Para ficar organizadinho para quando você for estudar. Aí vai ficar assim, meu anjo, ó, X é 75 e Y é 25. Lembrando que isso é um par ordenado X e Y. Então, vai ficar substituindo ali. 25 igual a A vezes 75 vezes 75 menos 150. Vamos continuar fazendo a nossa brincadeira aí, tá legal? Vamos lá. Vai ficar como a nossa brincadeira? Vai ficar 25 igual a A vezes 75 vezes menos 75. Choribola? Cara, não multiplica o bisu, não multiplica que tu vai se machucar. Esse cara aqui está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. E aí eu vou ter que A é igual a 25 sobre 75 vezes menos 75, ok? E aí eu consigo cancelar aqui, ó, 25 com 75, dividindo por 25 aqui, fica 1, aqui fica 3. Daí, galera, o valor do A é 1 sobre menos 225. Ou seja, o A é igual a menos 1 sobre 225. Choribola? Menos 1 sobre 225. Daí, eu já sei, pegando aqui essa equação, que a equação é dessa forma aqui, ó, Y igual a quem? O A, que é menos 1 sobre 225, vezes X, vezes X menos 150, né? Substituindo. Agora é só eu distribuir isso daí, ok? Aí preste atenção numa coisa. Quando você for distribuir, galera, olhando para a resposta, 225 está dividindo, ele vai para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar como uma brincadeira, vai ficar, olha que legal, 225Y igual, aqui eu faço a conta, menos 1 vezes X dá menos X, vezes X menos 150. Se você quer botar um parênteses aqui, porque quando é menos a gente bota. distribui, ó, menos X vezes menos X dá menos X ao quadrado. Menos X vezes menos 5, 150 dá mais 150X. Aí organizando, pode ficar igualzinho a letra E, 225Y, 150X menos X ao quadrado. Pronto, ó. Tá aí a resposta. Não tem jeito, engole o choro, isso tudo a gente aprende lá. Gabarito letra E.